Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Primeiros Socorros para Cães e Gatos. Pessoal, essa daqui é a Zara, ela é uma cadelinha aqui da ONG Toca Segura, onde eu faço trabalho voluntário. Infelizmente ela sofre de hidrocefalia, ou seja, acumulou de líquido no cérebro. E ela às vezes convulsiona, ela anda em círculos, anda de ladinho e tal, mas ela já melhorou bastante com relação a esses sintomas. Então, se o seu cachorro está passando por algum problema desse tipo, de ficar andando em círculos, você deve levar ele, obviamente, ao médico veterinário, mas pode ser um problema no cérebro, geralmente é o que é mais comum, pode ser hidrocefalia, pode ser algum outro tipo de lesão, mas pode ser também algum problema no ouvido, tem a parte lá do vestíbulo. E aí, esse vestíbulo é que faz com que o cachorro consiga se equilibrar. Se o cachorro está com esse problema, perdão, não é vestíbulo, é labirinto. Tanto é que tem o problema de labirintite em humanos, a pessoa fica tonta e tal. O mesmo pode acontecer no cachorro, ele pode começar a andar em círculos por conta disso, por estar com o labirinto inflamado. Lembre sempre de levar no médico veterinário, lembre sempre de dar probióticos para o seu cachorro, isso ajuda a cuidar do cérebro dele também. Gostou dessa dica? Compartilhe!